O programa Pitadas do Tempero, oferecimento Shopping Hill, surpreenda-se Olá pessoal, estamos começando mais um Pitadas do Tempero, desta vez inaugurando a nossa cozinha nova, a nossa cozinha index, nosso fogão, tudo, 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 tudo bonitinho, tudo acontecendo na nossa cozinha. Dá uma olhada, alemão, olha, a nossa horta está rendendo, rapaz. E não tem muita frescura não, a Eliane já está trabalhando aí, ó, você sorria, tá? Sorria que você está sendo filmado, eu estou sendo filmado, então, por isso que eu vivo rindo, rapaz, eu só leio o recado, entendeu? Então o recado agora é o seguinte, 400 gramas de carne moída, bacon, duas tiras, eu cortei uma cebola, meia cebola, vou fazer hambúrguer, vou fritar, está tudo bem aí? A coisa está legal? A senhora está pensando o que eu vou fazer de almoço? Você tem um filho muito gordinho, um filho muito magrinho? Então, está aí a mãe, ó. Cortei a meia cebola, cortar mais o bacon, bem fininho, o máximo que você conseguir, tá? E o hambúrguer é uma coisa assim, você vai no mercado, você compra um hambúrguer que ele já é assim, quando você vai fazer ele diminui, então agora não, nós vamos fazer um hambúrguer para, meu tipo, eu gordinho, um hambúrguer bem caprichadinho. Mas daí é o seguinte, olha só, tenho que agradecer porque é o seguinte, nós começamos emprestando cozinhas dos outros, vários amigos emprestaram as cozinhas, eu agradeço. E aí agora nós conseguimos montar a nossa, espero que vamos acertando, mas sem muita frescura, para fazer comida boa, não tem que ter frescura e nem precisa ser rico e milionário, não. Olha aqui, 400 gramas de carne, estou moendo uma pimenta, para quem não gosta de pimenta também não tem problema, sabe? Mas é bom a pimentinha, ó, vou misturar aqui, um pouco de sal. Porque o nosso hambúrguer vai ficar uma delícia. E você não coloca mais nada, é só isso aqui. Então, às vezes você está aí e fala, ah, no domingo eu estou meio enjoado da minha comida, o que eu vou fazer? Sabe? Não, então faz o seguinte, não fica estressado não. Vou colocar, ó, olha, me acompanha aqui, ó, dá uma olhada. O bacon, aqui tem 400 gramas de carne e bacon tenho duas tiras. Vou colocar a cebola, meia cebola, pequena. Hoje me deu vontade, eu acordei pensando, hoje eu vou fazer. O investimento é pequeno, tá? Você vai fazer, não precisa marinar, não precisa fazer nada. Coloquei sal, coloquei pimenta e agora vamos fazer o seguinte. Os benefícios, já chamei? Não? Então vamos ver o que tem de benefícios aqui. Enquanto isso eu lavo a minha mão, mas assista aí o que vai bem para a tua saúde. Assista aí que eu vou estar lavando a minha mão, mas já montando esses hambúrgueres aí. Os benefícios da carne vermelha. A carne bovina, a carne de vitela e a carne de porco são repletas de proteínas de alta qualidade. Elas são também uma imensa fonte de nutrientes como ferro e zinco. É possível se obter ferro e zinco sem ingestão de carne, mas isso não é fácil. Comer carne magra também é uma maneira excelente de se ter acesso às vitaminas B12, niacina e vitamina B6. Assim, incluir um pouco de carne magra na sua dieta pode ser nutricionalmente enriquecedor. O ferro presente na carne vermelha carrega um bônus duplo. Cerca de metade do ferro é reme, uma forma altamente aproveitável encontrada apenas em produtos de origem animal. A absorção do ferro não-reme da carne é aumentada pelo fato do reme estar nela. A ingestão de carne também melhora a absorção do tipo de ferro presente nos vegetais. Essa é uma boa razão para usar porções de carnes menores associadas às porções maiores de vegetais nas suas refeições. Do mesmo modo, o zinco presente na carne é melhor absorvido do que o presente nos grãos e nos legumes. Apesar de a carne vermelha ser condenada, às vezes, pesquisas recentes têm demonstrado que comer carne vermelha de vitela e de porco magras é tão eficiente quanto comer carne de frango magra ou peixe para baixar o colesterol ruim, que é o HDL, e elevar o colesterol bom, que é o HDL no sangue. Olha pessoal, eu estou montando aqui os meus hambúrgueres. Faz um pouquinho de bagunça, mas olha, quem gosta de bem passado, você faz e deixa fininho. Esse aqui é para quem gosta de um pouquinho mal passado. Acabei de fazer, entendeu? Esse aqui é a tua patroa. Amor, eu gosto do bem passado. Não tem problema, minha querida. Nessa hora você tem que agradar. Não tem problema, meu amor. Faço para você. Você me agrada, você é minha amiga. Você não me critica, não pede dinheiro, meu cartão de creme. Ó, bem amassadinho. Esse é o bem passado. E agora eu vou fazer um aqui. Olha, irmão, você se comportou? Lembra uma vez que eu fiz uma panquequinha para você? Eu me arrependo disso, porque você se comportou, você ajudou, sabe? Você instalou tudo aqui na nossa cozinha. Então eu vou fazer um hambúrguer para você, meu amigão. Fazer um hambúrguer bem bacana para você. Nem grande, nem pequeno, nem mal passado, nem bem passado. Ó, meu amigo. O Arthur também vai comer, ó. Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu já vou fritar. Antes de fritar, vamos ver o calendário gastronômico do Oeste do Paraná. Enquanto eu vou lavando aqui e vou me preparando que eu vou fritar, vai ficar uma delícia então. Só um pouquinho então, pessoal. A 15ª Festa do Milho em Toledo. Realizada anualmente na localidade de Bom Princípio, o evento reúne cerca de 3 mil pessoas que têm também a oportunidade de participar de atividades culturais e folclóricas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 045-3277-8800. Décima quinta Festa do Milho em Toledo. Azeite e vou regando com azeite, tá pessoal? Vou regando com azeite. Os meus hambúrgueres. A patroa falou, ó, chega lá e já vai arrasando. Você tá assistindo aí? Se a patroa não tiver, ó, já vai arrasando. Fala, amor, hoje eu vou fazer a janta. Deixa comigo. Vou fazer a janta. Ou você, agradando o maridão, que sabe que gosta de hambúrguer. Ah, eu não gosto de hambúrguer. Vamos colocar. Fala, vamos comer um hambúrguer estilo americano. Estão com fome, pessoal? O cheiro tá bom, né? Estão só olhando. Aqui, ó. Daqui a pouco eu vou virar. Vocês vão ver o hambúrguer no seco. Vai ficar bem passadinho o nosso hambúrguer, tá? Quem gosta de bem passado ou mal passado. Aí você faz o seguinte, amigão, ó. A senhora tá olhando, né? Falando, hum, mas eu não gosto muito de hambúrguer, é? Não gosto de hambúrguer, né? Então, então faz o seguinte. Você não vai acreditar como é que vai ficar isso aqui. Vamos deixar. O fogo não precisa estar tão alto. Nós temos que agradecer de estar com saúde, de estar fazendo comida boa, certo? Acho que é importante isso aí. Hum, e importante mais ainda. Agradecer de estar com o astral de comer, né? Mas então vamos fazer o seguinte. Acompanhe aí que nós vamos fazer. Eu já volto. Sabe que agora eu vou preparar o pão. Vou cortar o pão e preparar os ingredientes. Que daqui a quatro minutos está pronto o meu hambúrguer. Espera só um pouquinho que eu só vou preparar o pão. Então, só um pouquinho. Acompanhe aí que eu vou preparar o pão e preparar o pão e preparar o pão e preparar o pão e preparar o pão. Bom, pessoal, olha só. Estou fritando. Peguei um pão, passei uma maionese, coloquei um alface e um tomate. Vou colocar o queijo aqui nesse aqui, olha só. Vou colocar em cima, que esse eu vou fazer um pequenininho aqui para o alemão, tá? Olha, amor, esse é o teu. Você não merece tanta coisa, ó. Já vai derreter o nosso queijo, ó. O próprio calor do hambúrguer, ó. Aff, mãe. Acompanha aqui que isso aqui é de parceiro, hein, cara. Olha aqui. Olha o Arthur olhando lá com aquela carona dele. Veja se não dá para comer um hambúrguer maravilhoso. Nossa, que vontade de comer, cara. Olha, dá uma olhada aqui, ó, alemão. Ficou um pouquinho mal passado. Para quem gosta, esse é quase ao ponto, tá? Que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte paz no coração e que não falte saúde. Agradeça para você ter acordado. Agradeça por você estar enxergando, assistindo televisão. E agradeça por estar assistindo. E com vontade e faça porque o seu marido, sua esposa, seu namorado, seu amigo, sua amiga vai adorar suas crianças. Pode fazer. A seguida vem a receita com essa simplicidade de prato. E olha, um bom apetite para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.